Sejam muito bem-vindos, meus amores do Clã de Leão. Essa leitura é coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de Leão. Você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é deste signo, também seja muito bem-vindo a esse canal. Essa leitura pode ressoar com você diretamente ou no formato espelho. Meus amores, por ser uma leitura coletiva e intuitiva, eu peço que vocês tenham discernimento em saber interpretar os trechos dessa leitura. Aquilo que está ressoando com a sua realidade, aquilo que não ressoa com a sua realidade, solta para o universo, ok? Amores, sejam muito bem-vindos os novos aqui do canal. Muito prazer, eu me chamo Ana Paula. Bem-vindos ao canal Ana Luna Astral. Meu clã de Leão, vamos abrir um portal de luz e consciência entre a minha consciência e a consciência coletiva do clã de Leão, pedindo aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz, pedindo ao pai, a mãe e a fonte divina, guia, conexão, interpretação para essa leitura. Leão, vamos ver como está o destino de vocês. Essa leitura, meus amores, ela é para negócios, trabalhos, oportunidades, parcerias, relacionamentos, sentimentos, emoções, família, amizade, despertar espiritual, conexão espiritual e tudo mais, ok? Então, assim, eu vou deixar os mentores livres para falar de qualquer tema aqui com vocês, tá? Vamos ver quem está na regência de vocês através dos nossos arcanos maiores. Essa leitura eu vou obedecer a linha dos arcanos, ok? Sabendo que os arcanos maiores, eles influenciam a nossa parte espiritual e energética, os arcanos da corte, eles influenciam o nosso comportamento e os arcanos menores, eles mostram como nós estamos atuando nos diversos campos de vida. Por enquanto, eu tenho na mesa a energia do nove de espadas, a primeira energia do arcano menor, o arcano maior do diabo, numerologia 15, acompanhado do arcano maior do sol, que é o arcano de leão. E aí é aqui, muito legal, leão, sabe por quê? Tem abertura de caminhos. Desbloqueador, tá? Ele entra aqui como um desbloqueador. O arcano maior do diabo no tarô, ele não é como, como eu posso explicar para vocês, como o diabo convencional, tá? O arcano do diabo, ele entra como Hades, representando Deus Hades. Deus Hades é aquele que representa o dono do ouro da prata, o dono de todos os minérios, o dono do submundo, onde a gente tem lá o petróleo, pedras preciosas, minerais. Tudo que é valioso na terra é gerado no reino dele. Então, nós temos aqui, principalmente, desbloqueio, tá? Abertura de caminhos e o arcano maior do sol. Então, uma era bem positiva para vocês. Leão, eu tenho vocês muito racionais. O rei de espadas é o primeiro rei da linha dos arcanos da corte que aparece aqui. Rei de espadas, extremamente inteligente, extremamente racional. Rei de espadas, ele só entra em uma guerra se a guerra já está ganha para o lado dele, ele não perde a guerra, ele não passa vergonha. Vamos lá. Eu tenho duas cartas na mesa, caíram viradas, ainda não sei quais são. Tenho o arcano maior do carro, numerologia 7 da sorte, seguido da abertura de caminhos. Mudança também, tá? O arcano maior do carro, ele simboliza mudança. Pode ser mudança física de endereço, tá? Pode ser, sim. Vocês mudando de residência, rua, estado, cidade, país, continente, enfim. Mas também pode ser uma mudança que ressoa no campo da transformação. Ó, caiu virada aqui pra mim, tá vendo? Fui batendo, caiu virada aqui pra mim. Príncipe de copas, soltei na mesa. Oferecimento emocional puro, sincero, verdadeiro e honesto. Tenho na mesa também oito de ouros e dez de ouros. Oito de ouros fala sobre uma girada financeira aí pra vocês. A leitura de vocês tá muito boa, assim, no sentido de êxito, no sentido de sucesso. Oferecimento emocional, bacana. Por enquanto, eu vou aceitar as cartas que estão aqui. Vou revelando pra vocês. Dez de ouros, como eu falei pra vocês. A energia do oito de ouros também, como falei. A energia do seis de paus. E a energia do seis de copas. Celebração em um início nos negócios e celebração no campo emocional. A celebração emocional, quem traz ela, é o nosso príncipe de copas. Oferecimento emocional puro, sincero, verdadeiro e honesto. O príncipe de copas, meus amores, o que é... Vou mostrar ele pra vocês. O que é mais admirável aqui, tá? No nosso príncipe de copas. É a forma como ele se doa no amor. Ele se doa por inteiro. Ele entra por completo. Ele não entra aqui, ele não entra no amor, assim, pra... Só ter um contato. Ele entra pra viver o outro. E pra que o outro viva ele. Príncipe de copas, aqui nesse deck, que chama machete. Pra quem já adora esses decks que eu uso, né? Esse aqui é o machete, amores. Nesse deck machete, ele aparece como um cavalo marinho. Todo príncipe, ele aparece com um cavalo, tá, amores? Aqui no machete, o príncipe de copas aparece com o cavalo marinho. Cavalo marinho, meus amores, ele é o único macho, do gênero macho, na natureza, que carrega os filhotes, a gestação pela fêmea, os ovos pela fêmea. Então, ele aqui, ele traz isso, ele traz essa entrega, ele carrega o fardo da gestação. Ele vai além, sabe? É um amor, um oferecimento que vai além. Vai além do que você esperava, vai além do que você sonhava, vai além das suas perspectivas, vai além dos seus desejos, das suas intenções. Vai além, é melhor. Ele supera, ele carrega o fardo, ele tem por ele e pelo outro, tá? Ele oferece, ele entra de cabeça, se entrega. Essa entrega pode estar muito bem também relacionada a essa transformação ou até mesmo a essa mudança. Alguns de vocês, de leão, podem ser motivados por um amor e aí fazer uma mudança até de endereço, tá? Pode ser aqui algumas transformações, transformações de hábitos de vida, transformações em diversos sentidos da vida de vocês, tá? Vocês se relacionando com uma pessoa e, através disso, se permitindo ser transformado e transformando também como consequência. Essa energia que vai, energia que vem. Arcano maior do louco. Meus amores, eu iniciei a gravação dos novos vídeos na sexta-feira, se não me engano, num lançamento do signo de virgem. Depois foi escorpião e agora está sendo vocês. Em todos esses signos, o arcano maior do louco está aparecendo, tá? Então, aqui, esse arcano, pelo que eu estou vendo até agora, ele é um arcano que está presente em todos os clãs. Eu ainda não sei que carta que está aqui, eu vou virar logo mais para vocês. Ainda tenho quatro cartas na mesa e vou ver o que ele traz para eu saber o que significa esse louco aqui, ó. Vou abrir. Divindade. Encontro aqui com as divindades. Oi, aerofante, o papa. O que mais traz o louco aqui? A confiança, a credibilidade. Príncipe de fogo também está influenciado pelo arquétipo do louco. E a torre? Ai, 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 leão. Ai, ai, ai. Vamos lá. A torre e o príncipe de fogo. O negócio pegou fogo aqui agora. Vamos lá, mentores. Clarifiquem para nós, por gratidão e luz, a torre e o príncipe de fogo, mentores. A torre e o príncipe de fogo, mentores. Gratidão. Tenho três cartas na mesa, amores. Vamos ver aqui. Vou virar as três aqui junto com vocês, tá? Rei de paus. Princesa de espadas. E rei de copas. Amores, eu tenho aqui uma... Eu tenho no destino de vocês um desafio. Talvez uma... Eu tenho diante de vocês o maior desafio de vida de vocês. Para muitos de vocês, dessa encarnação é o maior desafio. É o momento de vocês entrarem aí em um grande desafio, tá? Eu tenho uma reviravolta inesperada na vida de vocês. O arcano maior do louco aqui... O louco, ele tem vários sentidos, tá, amores? Em cada leitura, ele tá aparecendo com uma vertente, mas sempre o louco. A vertente do louco na leitura de vocês, ele tá falando sobre aquilo que é inesperado. Sobre aquilo que é inédito. O louco, ele tem uma face dele que se revela como... Ele é o madman. Ele é aquilo que é inesperado. Ele faz, as atitudes dele, ou a ausência de atitudes dele, o que ele demonstra, é tudo inesperado. Ninguém nunca sabe aquilo que vai esperar do louco, qual que vai ser a ação ou qual será a reação do louco. Então, aqui, o campo de vida de vocês, o caminho tá aberto pra mudanças, transformações. O caminho no campo do dinheiro, negócios e as oportunidades, elas estão se manifestando na vida de leão. Eu tenho o leão com relações amplas aqui. Eu tenho, dos arcanos da corte, eu tenho rei de espadas, príncipe de copas, príncipe de fogo, rei de fogo, princesa de espadas, rei de copas. Aqui, eu vejo o leão se relacionando com muitas pessoas. Como que eu posso falar aqui? Fazendo a social, tá? Algo até que, pra muitos de vocês, vocês não faziam há muito tempo. Eu tenho o leão aqui, que passou por um processo de solitude ou de solidão, interprete como estiver no seu cenário, na sua realidade. Mas eu tenho vocês passando por esse processo. A solitude, meus amores, eu vou só definir pra vocês, tá? A solitude é o lado bom da solidão. A solitude é quando você tá sozinho, consigo mesmo, mesmo que dentro de um ambiente com muitas pessoas e tudo mais, mas você se sente sozinho e isso é bom, isso é gostoso, isso é prazeroso. Então, a solitude é o lado prazeroso da solidão. A solidão é o lado dolorido de ficar sozinho, tá? A solitude é o lado prazeroso de ficar sozinho. Essa é a diferença. E dentro desse cenário de solitude ou de solidão, ainda que com muitas pessoas ao redor, mas essa solidão e essa solitude é inegável, eu vejo aqui que vocês entram agora em uma onda de compartilhamento. e uma onda mais de eu vou sair do ninho, sabe? Eu tô tentando interpretar aqui pra vocês o que eu estou sentindo de vibração energética, mas é muito auditivo vocês saindo do ninho, leão. Eu tenho o leão aqui não querendo mais viver esse padrão. A questão não está nas pessoas que estão nesse padrão, a questão não está na felicidade ou infelicidade, leão. A questão está no padrão, no mais do mesmo, na inatividade ou no... Sabe? É como se aqui todo Natal fosse igual, todo aniversário fosse igual, todo dia das mães fosse igual, todo dia dos pais fosse igual, ou de igual pra pior, tá? Então, aqui eu tenho, sabe, um desgaste, uma degradação, eu tenho as relações, algumas relações se dissolvendo e pra que essas relações antigas se dissolvam, novas relações começam a renascer. Eu tenho o renascimento dessas relações, eu tenho príncipe de copas, príncipe de pausa e princesa de espada, são forças jovens. Não significa você se relacionando com pessoas jovens ou mais jovens do que você, não significa isso. São forças novas, novas na sua vida, ainda que você já tenha tido contato com essas energias, ainda que você já... Mas, assim, aqui é algo que você reconecta ou se conecta de uma forma nova. É tudo novo. Pra quem vai se conectar com alguém do passado, porque eu tenho também aqui uma tangente do clã, meus amores, que tá em direta conexão com alguém do passado. Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. O príncipe... É que tá aqui o vídeo de vocês, tá invertido, tá? Só que na mesa, o príncipe, ele tá virado pro passado. Então, aqui, o príncipe de fogo, a paixão, ele olha pro passado, buscando a paixão lá. E aí, aqui, é assim, ainda que ele olhe pro passado, é alguém que ele se conectou, é uma distância tão... Existe uma distância tão grande aqui, que ele acaba tendo que conhecer novamente essa pessoa, tendo que analisar, tendo que estudar. Então, é uma pessoa que, de repente, você já conhece, mas que você vai ter que fazer a releitura dessa pessoa. Você vai ter que fazer a lição de casa em relação a essa pessoa aqui. Pra quem não está se conectando com uma energia do passado, o príncipe de fogo está aí em alinhamento com o presente, significa que vocês, com uma força de paixão muito intensa, uma chama de paixão muito intensa, e voltados, sentimentos, os olhos voltados pra essa pessoa. Então, eu tenho parte do clã também de Leão, que é aquilo que está vivendo. É uma nova paixão? Não é alguém que você já se relacionou ou co-relacionou no passado? Co-relacionou é onde você não teve um relacionamento direto, mas pode ter havido aí alguma intensidade. Pra quem é novo de Leão, pra quem está com um relacionamento novo, ou uma nova intenção voltada praquilo que é novo, é uma chama que traz pra vocês muitas mudanças, muitas transformações e também amadurecimento, tá? O príncipe de fogo aqui, ele rapidamente se torna rei de fogo. Ele está escalado aqui. Vou falar os signos que estão em contato com o Leão nesse momento, eu tenho Leão com Leão, eu tenho Leão com Capricórnio, eu tenho Leão com Libra, Leão com Libra duas vezes, eu tenho Leão com Touro Virgem, e Leão com Escorpião, uma conexão bacana aqui, tá? Leão com Peixes, também. Leão com Peixes. Bom, vamos lá, continuando, meus amores, então, eu tenho essa, eu tenho vocês trabalhando esse sentimento, eu tenho essa solidão ou solitude, ainda que dentro de padrão, e esse padrão, agora ele está exaustivo, ele está cansativo. Eu tenho Leão aqui exaurido, drenado por um padrão. Drenado. As alternativas aqui para Leão, que precisa se manter centrado dentro desse padrão, as alternativas é você buscar algo que faça com que você renove as suas energias, atividades ao ar livre, alguma coisa que seja extremamente prazerosa para você, contato com um ciclo novo de amigos, tentar algo diferente, uma emoção. Aqui existe uma... Cleão é passional, elemento fogo. E o elemento fogo, meus amores, eu vou falar hoje para vocês sobre isso. nós temos nos clãs dos signos, o clã do elemento ar, o clã do elemento terra, o clã do elemento fogo e o clã do elemento água. O clã do elemento fogo é Sagitário, Leão e Ares. Esses três signos pertencem ao elemento fogo. E desses quatro elementos, fogo, terra, água e ar, o único elemento que depende de outro elemento para materializar é o elemento fogo. Isso significa que as pessoas de Leão, Sagitário e Ares são dependentes de outras? Não. de nenhuma maneira significa. Mas aqui existe a necessidade intensiva de nutrição. O elemento fogo, ele precisa ser nutrido. O fogo, ele precisa entrar em combustão. Ele precisa ter... Ele precisa consumir algo. Então, a relação com pessoas do elemento fogo, elas precisam ser abastecidas, nutridas. Leão precisa da troca. Não é só vem a nós ou só vosso reino. Tanto faz. Encaixe como estiver aí na sua vida, dentro do seu cenário. mas a ausência de nutrição aqui, a ausência de entusiasmo, a ausência de desejo, a ausência de vontade aqui, a ausência... E a questão principal de vocês, Leão, nesse momento, tá? O campo que vocês... O desafio de vocês maiores, a Torre traz aqui um desafio para vocês. Vou aproximar aqui para que vocês vejam. o arcano da Torre está falando aqui sobre um desafio. Esse maior desafio para vocês é vocês enxergarem além do véu. É vocês terem a arrogância de Leão, a liderança nata. E eu falo arrogância no bom sentido. O Leão, ele invade, ele entra, ele arroga, ele toma posse. Ele lidera, ele mostra, ele prova que ele é o rei. E esse entusiasmo, esse desafio, essa essência de liderança, esse... esse... esse duelo de conquista. Leão precisa brigar. Precisa. Leão precisa ir para a caça. Leão tem que se sentir no domínio da caça, tem que se sentir com desejo de caça. Leão precisa de sentir ali a presa. Meus amores, se vocês estão aqui porque a pessoa especial do seu coração é de Leão e você quer... você quer estabelecer uma relação ou você quer salvar uma relação com alguém de Leão ou aqui você quer conquistar o Yen de Leão, eu explico para vocês, estudem como se comportam pessoas do elemento fogo para que vocês entendam assim, a nutrição de desejo, quanto é importante para o clã de fogo nutrir o desejo. Contrapartida também aqui, eu tenho um desentusiasmo muito grande de Leão no campo das relações no sentido de, além de ser cada data festiva, comemorativa, cada oportunidade de comunhão aqui, de compartilhar com outras pessoas aqui, a oportunidade de uma festa, de uma relação social, qualquer social aqui de vocês ou data comunhão, é que aqui eu tenho uma pessoa que estraga, estraga o dia de vocês, não estraga talvez o dia a dia, mas sempre que existe algo especial eu tenho alguém aqui que dá uma estragada, Leão. Eu preciso ser honesta com vocês, porque assim, o arcano maior do diabo quando ele influencia o rei de pausa que não é bacana. Aqui pode ser algo que já chega ao extremo do extremo, que o rei de pausa, vou explicar para vocês, Leão, ele é o único rei no tarô que ele não é herdeiro, ele é um rei que ele foi proletário, ele conquistou ao longo da vida dele o reino de paus, o reino de fogo. Foi muito difícil para ele, ele apanhou de uma gangue, ele quase ficou aleijado, quase morreu, aí ele se restabeleceu, trabalhou demais, sabe? E aí depois, ao longo do tempo, ele se torna rei de paus. e essa trajetória rei de fogo faz com que ele fique um pouco amargo ou amargurado, tá? Eu tenho essa característica nesse arquétipo. E por ser amargo ou amargurado em excesso, ele se torna um pouco... Ah, eu vou falar real, tá, Leão? Um pouco escroto. Aqui ele se torna um pouco, sabe, pessoa que tudo estraga, abusivo, em algum sentido aí, comportamental, sabe? Uma pessoa que faz questão de esperar o dia e a hora que você vai estar feliz para poder estragar tudo, tá? Eu gostaria de falar o que está para eu verbalizar, mas aqui eu tenho... Os mentores, eles estão presentes nessa leitura, então eu não posso falar palavrão, não posso falar aquilo que eu tenho vontade de falar, me expressar da forma que eu gostaria e também o YouTube também. Então, aqui, meus amores, a bagunça é grande que essa pessoa faz, tá, Leão? E esse arquétipo, ele traz aqui uma... uma vontade, uma vontade, Leão, de sair correndo. Aqui eu tenho o Leão, o arcano maior do carro, gente, o arcano maior do carro também, pode estar aqui São Jorge, tá bom, pai algum para quem é da fé aqui, ele traz aí algumas transformações e mudanças aqui, bem... Essa pessoa, ela tem vontade de pegar o carro dela, se ela tem moto, ela pega a moto, se ela tem cavalo, ela pega o cavalo, sei lá o que foi, e sair, atropelamos, bora. Eu tenho o Leão aqui com um negócio assim de olhar para o ambiente e falar, minha hora, nesse cenário, já deu. Seja no campo dos trabalhos, negócios, oportunidades, seja no campo dos relacionamentos e emoções, amores, mas aqui, Leão, tá louco aqui, já tá naquele negócio assim, qualquer hora, eu chuto tudo para o alto e Deus, Deus nos acuda. Leão vai jogar aí para a mão da fé. Se você tá aqui porque a pessoa especial do seu coração é do clã, é de Leão, tá? E essa leitura não tá espelhada, tá falando diretamente com você, aqui, meus amores, vamos repensar o nosso comportamento. a que ponto que você, a que ponto que termina o seu direito e começa o direito do outro e vice-versa, tá? Seja qual for, aqui, com todo carinho do mundo, porque aqui eu tenho uma pessoa extremamente drenada. Pode ser você também, essa leitura pode estar em espelho, pode estar refletindo a sua energia ou diretamente a energia de Leão, mas aqui tá drenado. bom, o que é bacana aqui, Leão, é que a gente tem a torre e a torre ela traz a caída do véu, tá? Eu tenho aqui, Leão, o véu cai, a torre, ela pode trazer aí uma discórdia, um atrito, um conflito, ela pode tirar algo de você, ela pode estar aqui revelando algo pra você, mas eu tenho aqui uma verdade que aparece, tá? Um véu que cai e uma verdade que aparece. Leão, preciso falar também, tem uma pessoa que espia você, tá? Essa pessoa tá de olho em você, tá espiando você aqui. Pra alguns de vocês, vocês que sentem que tem uma energia que ronda vocês, é muito real essa energia, tá? Ela tá realmente ao redor de vocês aí. Dez de ouros ao lado do oito de ouros. Aqui eu tenho uma oportunidade financeira bacana de virada de jogo pra vocês, tá? Oito de ouros ao lado do dez de ouros. Pagamento de dívidas, pode ser pagamento de dívidas da noite pro dia, você conseguindo quitar, pagar, negociar ou iniciar o pagamento de dívidas, tá? Essa energia bacana pra isso, vocês realmente conseguindo contemplar isso. Leão que está aí com processos na justiça, porque essa energia tá abaixo do rei de espadas, o rei de espadas, ele é o rei da justiça, Leão que tá com uma causa na justiça aí que gostaria que a energia fosse favorável, eu tenho uma energia favorável pra vocês nesse momento, tá? sobre vocês virando aí, virando o jogo a favor de vocês, questões judiciais, recebimentos de pensão, de herança, patrimônio, causas, ações paradas, judiciais, já falei, eu tenho aqui uma virada, tá? Até na questão que principalmente eu sinto intuitiva na questão de Leão provando realmente que é inocente pra aqueles de Leão que foram injustiçados, tá? Então, aqui Leão, assim, que, por exemplo, foi prejudicado no trabalho, no campo dos negócios, porque colocaram ali uma suposição ao seu respeito, tá? que você não merecia. Então, aqui algo que aconteceu dentro daquilo que você não merecia, a justificativa disso, você sendo justificado, restaurado. Aqui quem foi desacreditado também por algum motivo, provado que você tinha razão. Aqui quem foi menosprezado também, essa roda gira, tá? Dez de Ouros fala sobre celebração. Aqui, principalmente, acusação. Eu vejo, assim, dedos apontados para Leão, acusando Leão, sabe? A culpa é sua. Se você se separou ou está se separando, a culpa é sua. Se você está brigando, a culpa é sua. Se você vai continuar, a culpa é sua, mas se você parar também, a culpa é sua. Se você desejou um dia, a culpa é sua. E aí, aqui, eu tenho o Leão entendendo, cara, a culpa não é minha coisa nenhuma, aconteceu, tudo é, eu acabei de falar isso na leitura de Escorpião. PNL do professor Hélio Couto, Leão, tudo é para, tudo, tudo é como deveria de ser e tudo está como deveria de estar. PNL do professor Hélio Couto. Tudo é como deveria de ser e tudo está como deveria estar. Guarda para você essa PNL, Leão, porque essa PNL vai ajudar você a colocar aí as caixinhas no lugar certo na sua vida, tá? A organizar aí as suas estações. Eu tenho a energia do Seis de Paus ao lado do Seis de Copas. Seis de Paus, ele conta a energia, ele conta sobre a história de um gladiador que ele conseguiu lutando aí, ele conseguiu, através das vitórias dele, se tornar alguém importante no reino, tá? Ele se torna alguém importante, um político importante, mas ele lá atrás, ele é gladiador. aqui mostra uma luta que torna você muito influente. Então, para Leão aqui, que coloca assim, cara, eu não sei se eu daria certo nesse segmento. Poxa, cara, eu não sei se, sei lá, se o fulano vai querer ficar comigo ou a fulana vai querer ficar comigo. Aqui eu tenho uma questão, uma energia correlacionada aos sentimentos de uma coisa que você desacredita, mas que, meu, dá super certo. Por ele ser político, pode ser Leão se relacionando com alguém que é famoso, com alguém que é político também, pode ser se relacionando com alguém que tem um determinado reconhecimento ou até mesmo status social. Mas aqui eu vejo assim, que existe uma venda. Existe aqui Leão olhando para isso como algo desejável, mas aos seus olhos desejável, mas impossível para a sua realidade ou para o seu coração e emoção. E quando, na verdade, é seu já. Já é seu. Leão, o amor verdadeiro, o amor, quando eu estou falando de amor verdadeiro, o Seis de Copas, ele fala sobre o amor ágape, por isso que ele mostra o amor de uma criança, os sonhos de uma criança. O amor ágape, o amor verdadeiro, Leão, ele não enxerga as aparências, ele não enxerga a matéria, a carne, ele não enxerga o status social, ele não enxerga o status financeiro. O amor ágape verdadeiro, o amor de alma, é de alma para alma. Então, aqui, eu tenho uma energia que, Leão, poxa, não interessa o que é ou quem é essa pessoa que você ama. Se você ama de verdade e se você acredita nessa conexão, você vai criar essa conexão, ela está em você e é você. O que eu preciso aqui, Leão, é que você entenda que as aparências, as emoções, aquilo que nós somos levados a pensar com base em aparências e emoções, isso não é real. Isso é dentro da nossa mente. O amor da sua alma vai amar a sua alma. Então, não interessa quem você é, o que você é, o que você faz, como é a sua aparência, qual é o seu status, a sua idade, nada disso interessa, assim, como não interessa dessa pessoa como ela está, como ela é, o que que ela tem. Para amar, você precisa amar, e só. Para você ser amado, você precisa amar, e só. É isso que importa. Leão, como vai acontecer esse encontro, ou desencontro, ou como as situações da sua vida vão ocorrer, como que você vai fazer para sair desse padrão, ou superar esse padrão, que seja, ou essa pessoa, isso não é problema seu, isso é problema do universo, isso já está no seu destino. A você cabe viver, tão somente viver. Sentir, acreditar, estar, ser, é isso que é, a sua parte é você tentar o seu melhor dia a dia, até que o seu destino se cumpra da maneira que tem que cumprir. Às vezes, na vida, nós temos aí um problema muito grande em direcionar os nossos sonhos, sabe? Essa carta fala muito sobre isso, ela é linda, quando a gente faz um estudo profundo sobre o Seixo de Copas é lindo, fala sobre sonhos, sobre os nossos sonhos, desejos e anseios. Sabe por que que existem os sonhos, os desejos e anseios? Porque são eles que criam uma conexão entre você e o divino, sagrado, que é a fonte. E o Erofante está aqui, Leão, acima dessa energia. Então, acima dos seus planos, dos seus desejos e das suas intenções, estão os planos, as intenções do universo, da fonte divina que tudo é, Deus, o pai, a mãe, a fonte divina, um destino que está traçado, um encontro que já tem dia e hora marcada para acontecer, então você não tem que se preocupar. Hoje, você tem que cumprir o seu objetivo. O seu objetivo é continuar nessa situação? Continua, Leão, continua da sua melhor forma, continua entregando aquilo que você tem de melhor. se o seu objetivo é sair da situação em que você se encontra, faça o seu melhor a cada dia para você sair dessa situação, dê um passo em torno, dê um passo, perdão, não em torno, mas em direção a essa decisão cada dia na sua vida. Então, não importa o amanhã, o que importa é que hoje você está dando um passo, é que amanhã, no dia de amanhã, amanhã cedo você já vai planejar o próximo passo e depois o outro, até que você se torne imbatível, até que você cumpra o seu destino, até que você se conecta com o seu sonho. Mas o que você precisa é dia após dia, hora após hora, dar um passo em direção ao seu destino. Porque você tem o hoje para isso, para você trabalhar o momento. não é para você viver trabalhando, é para você trabalhar esse momento de vida. Então, faça o seu melhor no hoje, faça o seu melhor na próxima hora, faça o seu melhor amanhã, mas que cada dia você dê um passo, não interessa se pequeno ou grande, em direção ao seu sonho. E se você não consegue movimentar uma ação, que você movimente a fé. bacana? Estou aprendendo junto com vocês, não sei de nada não, eu aprendo junto. Amores, vamos lá. A energia da credibilidade, a energia da credibilidade no campo dos relacionamentos, das emoções e das intenções, principalmente por estar abaixo do arcano do hierofante, que é Deus, fala para você confiar na sua fé, para você dar credibilidade, para aquilo que você acredita e para essa semente que já está no seu coração. Deus é perfeito, ele não colocaria no seu coração um desejo que é impossível de se realizar. Todos os desejos que você tem no seu coração, que são verdadeiros, eles já pertencem a você, Leão. É isso que eu sinto dos nossos mentores em deixar essa mensagem para vocês. meus amores, que leitura foi essa? Eu acho que eu nunca tive uma leitura assim no canal, super mega, ultra intensa, acho que é a leitura mais intensa do canal, com certeza, eu amei de paixão. Confesso para vocês que mais aprendi do que ensinei nessa leitura, estou muito grata. Se vocês também gostaram dessa leitura e se não gostaram, eu peço que, por favor, deixem o seu like ou o seu dislike, coloquem também os comentários aí de vocês, em que pontos essa leitura ressoou com vocês, em parcialidade ou em totalidade, é muito importante que eu saiba e desde já eu demonstro a minha gratidão. Todas as atividades suas aqui no canal, desde já, eu emando a minha gratidão para elas, tá, meus amores? Muito obrigada mesmo de coração por todas as atividades de vocês. Criei para vocês as minhas redes sociais, deixei aberto lá a rede social aqui do canal, Ana Luna Astral, é só vocês entrarem lá, já está liberado para vocês só seguirem. A minha rede pessoal também, tá, amores? Vou colocar o link aqui. Minha vida está lá, livro aberto para vocês, sou eu mesma que administro as duas redes sociais, vocês podem mandar, enviar as suas mensagens, a gente aproveita para ficar juntinho por lá também. tá, é só ir lá e seguir. Estou livre para vocês lá. Meus amores, coloco também à disposição de vocês para as consultas particulares. Dois dias da semana eu estou atendendo, não são todos os horários nesses dois dias, alguns horários específicos, então eu peço que vocês entrem em contato também no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no número de WhatsApp que também está aqui, tá bom? O que mais? Ah, eu tenho um vlog novo chama Ruiva de Lua, eu estou construindo aquilo lá com todo carinho para vocês, já postei um vídeo, é sobre autocuidado, mas a gente vai falar também sobre autos cuidados, né? Mas a gente vai falar também sobre outros temas lá e eu espero vocês participando comigo lá desse vlog também, tá amor? eu vou começar a colocar uns desabafos lá, a gente vai falar sobre vários temas interessantes. Orações, quem precisa de orações eu me coloco à disposição de vocês também para as orações, no final de cada dia nós temos um incenso, uma vela e uma oração para vocês, meus amores, agradecendo aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz, agradecendo ao pai, à mãe e à fonte divina pela conexão com essa leitura. Namastê, Leão, a gente se vê na nossa próxima previsão. Beijo grande no coração de vocês.